Bom, o letreiro eu já achei Foi mais fácil até agora Agora vamos ver se eu consigo achar a cachoeira É pessoal, demorei um pouco pra chegar aqui, mas cheguei Fala aí pessoal, sejam bem-vindos Esse é o Fanatis do MTB O finalzinho hoje vai ser aqui em Lafayette Vou estar em busca de uma cachoeirinha Que eu estou vendo que a turma daqui tem ido muito Então eu vou caçar ela E com certeza eu vou achar Estou mostrando pra vocês aí Espero que vocês curtam o passeio E se curtirem, não esqueçam de deixar o like Não esqueçam de se inscrever E ativar os sininhos Pra ficar por dentro de todos os vídeos que vão sair pra vocês aí, ok? Um abraço e bora pedalar Então, eu escolhi sair aqui da Praça do Cristo Que é um excelente ponto de referência aí Tanto pra quem é de Lafayette Pra quem é da redondeza aí Até aqui eu estou pegando a estrada Esse sentido do Gagé Mas é bem no comecinho dela ali Que a aventura começa Bora acompanhar o vídeo aí Que hoje promete, hein? Vamos ver se a gente chega lá O tempo aqui está muito bonito, não é? Vamos ver se a gente está achando que hoje tem chuva Fechando a chegada, eu lembro que eu vou filmar pra vocês Vamos ver se a gente está achando que hoje tem chuva Olha o que eu estou vendo que ele já sobe Olha o que tudo indica Vamos ver se a gente está achando que hoje tem chuva Vamos ver se a gente está achando que hoje tem chuva Ah, que dá uma incidência toda Vai ver se a gente está achando que hoje tem chuva 4 ait VЬììììììììììììì Vai ser essa, eu não sei A CIDADE NO BRASIL Estrada com erosão Beleza, vamos ler Não estou escutando nenhum barulho de cachoeira Errou É, se não errar o caminho não sou eu Vou tentar de novo Peguei umas coordenadas aqui agora Vamos ver se agora eu chego Ih, meus caras estão na abateção Deus me livre Alguma coisa errada aqui Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Que coisa absurda Isso aí que você disse é tudo burrice Burrice Eu não Não consigo gravar muito bem o que você falou Porque você fala de uma maneira burra Bom, o córrego passando aqui tem Creio que deve ser por aqui, né Mas Não sei Se eu achar a linha ferro Eu vou ficar mais satisfeito A linha eu achei É, talvez eu não esteja tão errado assim não Olha, já achei a cachoeira já, ué Foi mais fácil que eu imaginei Foi muito fácil chegar aqui Não tem condição de prender isso não, gente Olha, que coisa linda, hein Vamos chegar lá agora É Agora dá um jeito de chegar naquela estrada ali embaixo Esse barranco abaixo aqui eu chego lá também Vamos ver Acho que eu cheguei mais rápido Porque eu peguei o caminho errado Viu? Às vezes se perdendo dá bom também Era me ter saído nessa estrada aqui Tá bom Vou sair perto do meu destino Ah, vou pelo Trelin, né Não sei se vai sair lá não Mas eu vou por aqui Tem que sair, ué Então pessoal, como vocês viram eu já tinha chegado na cachoeira já Mas achei que tava muito fácil Aí eu dei a volta lá pelo outro lado Fica a ser uma trilhinha pra descer Espero que vocês curtam aí É isso aqui que eu gosto, ó Trilho Você tá doido E aqui é cheio deles Cheio das valas também E aí Já goi que trilhinho top aí a cachoeira e agora sim e é na hora de descer tava bom né mas vamos ver na hora de subir ó cachoeirinha gostosa fresquinha de fácil acesso não achei difícil chega foi fácil até demais é isso aí vamos preservar quem vier e não deixar lixo tirar somente fotos né a cachoeira e é isso aí então o vídeo foi esse aí espero que vocês gostem se gostarem não esqueça de deixar o like se inscrever não esqueça de ativar os sininhos para não ficar de fora de nenhum dos nossos vídeos só lembrando que o sininho não te obriga a assistir os vídeos apenas notificam sua barra lá que tem vídeo novo se gostarem joga nos seus grupos de bike no whatsapp e bora pedalar